Hello, kids do segundo ano! How are you? E aí, vamos para mais uma videoaula de inglês? Open your book to page 40. Aqui é a lesson 3, read and answer. Nós vamos misturar o inglês com math, né? Porque nós vamos precisar saber da quantidade de clothes que a gente vai ter que escrever, marcar, né? Então, o que acontece com essa cena aqui? A mom desse boy pediu que ele separasse, né, dessa listinha aqui, ó, as clothes que ela pediu, porque eles vão entrar de férias e vão viajar, ok? Então, ela pediu, ó, Three pairs of shorts, six tanks, two pairs of flip-flops. Então, ela pediu três shorts, né, ó, né? Três, seis camisas, dessas aqui, ó, regatas. E dois pares de chinelo, né? Essas sandálias aqui. Então, vamos marcar um X, ok? How many pairs of flip-flops? Então, quantos que ela pediu? Two. Então, nós vamos marcar um X no two, ok? Number one. Number two. How many pairs of shorts? Então, ela pediu quantos? Three. Três shorts, né? Três bermudas dessas daqui, ó. Three, ok? Number three. How many tanks? Quantas regatas que ela pediu? Six. Então, six tanks. Marca um X aqui no six, ok? Então, vai ficar two, three, six, ok? Capricha, hein? God bless you. Bye, bye. Kisses. Passes. Passes.